Documentário do Pequeno Cinema Antigo Esse fruto da aceleração do progresso técnico e científico encontrou o Brasil estagnado no subdesenvolvimento arrastando-se sobre a herança penosa de um sistema econômico escravocrata e um regime político monárquico que só havia sido abolido respectivamente em 1888 e em 1889 Há 10 anos, apenas meia dúzia de pessoas tinham curiosidade pelo passado de nosso cinema Predominaram inicialmente os filmes que constituíam os crimes trapulosos ou passionais que impressionavam a imaginação popular O atraso incrível do Brasil durou os últimos 50 anos do século passado e outro tanto deste É um pano de fundo sem o qual se torna incompreensível qualquer manifestação da vida nacional Incluindo sua mais fina literatura e com mais razão o tosco cinema Nos poucos locais da capital da república que dispunham dessa comodidade O menor temporal ou ventania interrompia e fornecimento como ainda hoje acontece em largas porções relativamente prósperas Pois possuem eletricidade do interior brasileiro No fim do ciclo, o público era sobretudo atraído pela adaptação ao cinema Do gênero de revistas musicais com temas de atualidade Os artistas se postavam atrás da tela, falando ou cantando os textos de maneira a coincidir com as imagens mudas projetadas Os novos recrutas da profissão, técnicos, artistas e encenadores são ainda predominantemente italianos Mas já apontam alguns brasileiros, tanto no Rio como em São Paulo Cidade suja, importância crescia e onde se verificava uma atividade cinematográfica paralela à da capital da república Foram igualmente filmados numerosos melodramas e assuntos com críticas aos costumes urbanos Os resultados mais evidentes foi a proliferação de um gênero de filmes, a comédia popularesca, vulgar e frequentemente musical Que descolou mais de uma geração de críticos O filme brasileiro se estiolava dentro de uma estrutura dramática, regidamente compartimentada Na qual a definição dos caracteres e situações, assim como o desenvolvimento do enredo Ficavam essa situação medíocre Vigorou até os primórdios da década de 20 Durante 20 anos, esse gênero só decaiu no cinema quando foi observado pela televisão Registrou e exprimiu alguns aspectos e aspirações do panorama humano do Rio de Janeiro As tentativas de um cinema melhor não são frequentes A afirmação dos aspectos exteriores da riqueza e do poder, isto é, o arrivismo Pode coexistir ou ser totalmente substituído pela vivência de sentimentos fantasiosos Atribuídos à elite, nostalgia, pessimismo e gosto pela decadência Enfocados na mais total ausência de senso crítico e de humor Durante algum tempo, o empenho maior do grupo foi reagir passionalmente contra o cinema do pós-guerra Notadamente o italiano, que dignificava uma humanidade que lhes era biograficamente próxima Mas a qual desemperavam em dar as costas